E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Charmeleone Gamer e bom galera Hoje estamos aqui com mais um vídeo de Undertale E aqui está nosso querido Riverman Mas eu não quero falar com ele ainda Então vamos, e meu celular tocou Vamos para o laboratório, beleza? Estamos indo Ai meu Deus, eu não pensei que você ia chegar tão rápido Eu não tomei banho, eu nem me assisti, está tudo mal pra você Oi, eu sou o Dr. Alves, a cientista real do Asgore Mas eu não sou um dos caras maus Na verdade desde que você saiu das ruínas Eu estive observando sua jornada através do meu computador Suas batalhas, suas amizades, tudinho Originalmente era pra eu deter você Mas achei uma pessoa em uma tela Realmente faz você torcer por ela Então eu quero te ajudar agora Usando meu conhecimento eu posso te guiar por terra quente Sem um caminho direto pro castelo do Asgore sem problemas Bem, na verdade Só há um pequeno probleminha Há muito tempo eu criei um robô Originalmente eu construí pra ser um robô de entretenimento Mas, sabe? Tipo uma estrela de TV Só que robótica e tal De qualquer modo Um tempo atrás eu decidi Eu decidi o tornar mais útil Sabe? Só alguns pequenos ajustes próximos Tipo habilidades de combate anti-humanas É claro, quando eu te vi se aproximando Imediatamente decidi Tenho que remover essas habilidades Mas eu posso ter cometido um pequeno errinho Quando eu tava trabalhando nele Agora é uma máquina assassina implacável Com sede por sangue humano Mas, se tudo dá certo Talvez nem encontramos ele Nem encontremos ele Você ouviu algo? Ou não Oxe, eu morri? O que houve, velho? Oh, yes Bem-vindo, bonecas Ao que show de hoje? Minha nossa Já posso ver que esse será um ótimo show Todos dêem uma salva de palmas Para nosso convidado de honra Uh, mano Nunca jogou antes, minha linda É sem problemas É simples Só uma regra Responda corretamente Ou você morre Que cruel da sua parte Agir Vou chorar Interromper é contra as regras Ai, não me mata Vamos começar com uma fácil Qual é o prêmio por responder corretamente? Piedade? Não Acho que é mais perguntas, né? É, acertei Parece que você entende É... É... Poupar Aqui está seu fabuloso prêmio Qual é o nome inteiro do rei? Asgord Derman? Nossa Ah, também, né? Ondine falou lá O negócio de Asgord O que show continua Poupar Já basta de você Vamos falar de mim Do que robôs são feitos? Nossa, velho Metal e magia Robôs não é feito de magia Faço demais pra você, hã? Mais uma faça pra você Eu vou chutar Ah, errei Filha da mãe Tá Eu vou ter que comer alguma coisa Siri Não conte com sua vitória Quantas moscas há nesse vidro? Ui Chutei Vamos jogar o jogo da memória Que monstro é esse? Frogt Metatron? Será que é metatron, velho? Ah, é metatron Nossa, acertei, mano Velho Que doido Ai, ainda bem que eu não coloquei frogt Pode acertar a próxima? Você beijaria um fantasma? Bum Claro Ótima resposta Adorei Aqui vai um Sim Uma pergunta simples Ai, pega, pega, pega Não sei o que eu faço Zero, 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 zero Vai ver aquecer Ótima resposta Ótima resposta Ótima resposta Ótima resposta Ótima resposta Ótima resposta No jogo de simulação De encontro das super gatinhas Qual a comida favorita Da gatinha principal? Ótima resposta Eu sei essa No quarto cap... Nossa, não dá nem pra ler De tão rápido Sobre amizade Alphys, Alphys, Alphys Você não está ajudando Nossa participante, tá? Não Ótima resposta Devia ter me contado Vou fazer uma pergunta A qual você certamente Saberá a resposta Por que em doutora Alphys Tem uma queda? Eu? Nossa Hã? Ela tem uma queda Por um Dine? Nossa, eu errei o negócio Era pra eu bater em eu Pensei que eu ia tomar choque Tchau Não volta mais Tá certo, né? Isso foi exatamente diferente Olha Brinquedos Tá Te vejo depois Alphys Por aí Espera, espera Ah, esse aqui é meu autógrafo Ou o quê? Deixa eu te dar meu número de telefone Então talvez Se precisar de ajuda Eu poderia O que foi? Onde achou esse telefone? Ele nem pode mandar Eu receber mensagens Espera um pouco, por favor Aqui está Eu fiz um upgrade nele Pra você Ele tem SMS Sistema de itens E também tem chaveiro Eu até registrei Na rede social No primeiro No primeiro do subsolo Agora somos oficialmente amigas Hehehe 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 Tenho que ir ao banheiro Nossa A guria acaba de sair do banheiro Já quer voltar Alphys atualizou seus status Acabei de perceber Que eu perdi a luta da Undyne E com a Humana Tá Atualizou seus status Bem que eu sei que ela é invencível Vou perguntar pra ela depois Por enquanto Tenho que ligar pra Humana Pra guiá-la Ah, tadinha Adalves Vai, ela só quer ser minha amiguinha Opa Olha que bonitinho Vou abraçar o olho Ah, de bonzinho Ele não tem nada De bonzinho Ele não tem nada Tá Poupei Ufa Já voltou pouco Daqui um minuto eu ligo Você não quer ligar não, né, guria? Acho que é isso Você tá demorando, hein? Eu odeio falar no telefone Eu não quero fazer isso É de mão Que eu não sei o que é Se aproximar Olha, vida Ai Ai Ai, vou fazer carisma Ai, que bonitinho Esse teu despejo Ai, eu sou muito amoroso Ai, eu sei Pode falar Uh Peguei Vou pegar Tá Eu vou então guardar Deixa eu deixar aqui meus sapatinhos de balé Meus sapatinhos de princesa Já que a personagem principal é uma mulher Eu acho Oh my god Eu tô com minha garra no último dígito Faz uns 5 minutos Oh my god Eu acho que vou tentar Vou ligar de uma vez Toca, toca Seja lá quem estava ligando Desligou antes de você atender Ah, então Tá Ah, por que que eu bulei? Oh my god Consegui Garra não tremeram Assim que Assim desde que o Dai me ligou Pra perguntar do clima Quase Pera, aqui embaixo não tem clima Por que ela me ligou? Ah não Por que que parei? Nossa Deixa eu ver o que aconteceu Apertar Bem Aham Ah meu Deus Eu esqueci de falar pra onde tem que ir Selfie perfeita de mim agora Entendi Ai droga Foi Foi Bora, bora pro segundo Oh, você conseguiu Estou impressionado Você deve ser um nerdão Não Era tão fácil Cê é doido Bom Aquele laser azul parece completamente estranho E Intransitável Mas Como cientista real Tenho algumas cartas em minha manga Vou hackear não sei o que E vai desligar Tá Pronto Acabei Acabou Acabou Eu vou explicar pra ela Quebra-cabeça Eu acho que Espera Sobre aqueles Aqueles quebra-cabeça Eles são um pouco difíceis De explicar Mas Você já resolveu eles? Legal Clique Ei, está meio escuro Não está Não se preocupe Eu vou hackear o sistema de luz E acender Uma cozinha? Oh não Bem-vindo Bem-vindo bonecas Ao meu programa culinário Mais top Do subsolo Cozinhando com um robô assassino Parte 1 Preaqueçam seus fogões Porque hoje temos uma receita muito especial pra vocês Hoje faremos um bolo Minha linda assistente nos juntará os ingredientes Tá bom Pra fazer um bolo Precisa de Tá Perfeito Ótimo trabalho Docinho Leite, açúcar O que? O meu coração? Mal humana Ah, você está me tirando Meta Alô? Estou um pouco ocupado com algo agora Espera um segundo Você não poderia fazer uma Você não poderia usar Você não poderia fazer uma substituição na receita? Uma substituição quer dizer Usar um ingrediente diferente Sem humanos Por quê? E se alguém for Vegano? Hã? Vegano? Hã? Brilhante de alfos Na verdade eu tenho uma alternativa bem aqui Tá, entendi Sabor de alma Nossa, existe isso? Mas eles nunca nem comeram uma alma Como é que eles sabem, velho? Pera, será que eles já comeram uma alma? Não dá pra comer uma alma Será que dá, velho? Ah, você está me tirando meta Ah, jetpack, beleza Bora, monstro Bora Pronto Você deve ter combustível suficiente Para chegar ao topo Agora é hora de sair voando Easy Só uma cheesy Só que não É muito difícil Ai, droga Não Ai, que difícil Ah, por que que essa personagem burra Tinha que cair no subsolo, velho? Ai, caraca Quase Ai, caracas Ai, tomei Tomei na cara voadora Ai, 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 ai Para Isso dói, sabia, Metatron? Quero ver você sofrer isso Quando você... Ai, filha Se eu morrer, eu te mato, Metatron Mesmo que eu já esteja morto Eu ainda te mato Tá ouvindo? Ai, caraca Ai, droga Eu sou muito... Ai, ai, ai Dez segundos Consegui Ora, ora Parece que você ganhou de mim Mas apenas porque você teve a ajuda da brilhante doutora Alves Ah, eu detesto imaginar como seria se você não tivesse a ajuda dela Bem, tchauzinho Ah, tá Sobre a substituição Você não postulou um programa culinário antes? Eu já tinha preparado o bolo com antecedência Então esquece É, legal Nós conseguimos Olha minha cara de feliz Bom, galera Mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Compartilhem o vídeo E deem like É isso Valeu Falou E tchau Tchau